São 10h51 da manhã, tô aqui próximo a General Carneiros, dia 4 de novembro. Essa pista aqui é muito perigosa, o pessoal abusa demais aqui, sabe? O pessoal não respeita, a velocidade é muito alta. Olha lá, rapaz, tô vendo dois acidentados ali. Deixa eu pegar na mão pra mostrar pra vocês. Caiu dois. Lá do Irapuuru. Um atrás do outro. Ah, primaria. Situação complicada, hein? Olha só. Os dois motoristas. Então, galera, putz. Ainda tem um arrepio de ver um troço desse. Estranho, rapaz. Um atrás do outro foi um e o outro foi também. Sei lá, se é neblina, o que aconteceu, né? Mas acho que eles estão bem, não aconteceu nada de grave, não. Mas olha, uma subida, uma reta, duas faixas. Será que aconteceu, né? Complicado. Deus ajude, não tem acontecido nada demais. Mas foi agora, pelo link, ainda tem um que tá com o alarme ligado. Oh, meu Deus do céu. O pessoal, um acidente é complicado muito. A gente... Tomara de não ter acontecido nada. Valeu, galera. Tô falando. Tomar cuidado nessas estradas. Vai devagar. O acidente não é como aconteceu. É como poderia ter sido evitado. Isso que é a minha história. Valeu, galera.